O Saber Direito desta semana é sobre projeções da afetividade, apresenta famílias contemporâneas, leitura jurídica da afetividade, princípios constitucionais do direito de família, projeções na parentalidade, projeções na conjugalidade. As aulas são com o professor de Direito de Família, Ricardo Calderon. Olá, eu sou o professor Ricardo Calderon e estamos aqui na nossa segunda aula do nosso curso sobre projeções jurídicas da afetividade. O tema da aula de hoje será a leitura jurídica da afetividade. Então, nós estamos prosseguindo o que nós vimos na aula passada, na nossa aula 1, onde nós percebemos as peculiaridades da família contemporânea. Na nossa aula anterior, você recorda que nós percebemos essa passagem do momento de família clássica para a família contemporânea. Essas grandes mudanças que estamos percebendo na sociedade hoje, que estão a desafiar o direito, foram detalhadas na nossa conversa anterior. O objetivo da aula de hoje é justamente perceber como que o direito de família está assimilando essas mudanças da sociedade. É justamente, então, perceber como que o direito de família está a acolher esse novo paradigma que se está a implementar, que como nós lembramos da aula passada, é o paradigma da afetividade. Então, o desafio para o direito e para os juristas é justamente acolher esse paradigma e construir respostas que estejam adequadas a esse novo paradigma. Respostas jurídicas que venham, então, a espelhar e veicular esta afetividade. Para perceber, então, como que o direito de família brasileiro está aqui assimilando e bem respondendo a essas questões afetivas, vale lembrar um pouco um período histórico anterior, quando, então, que os doutrinadores aqui, principalmente do direito de família, passaram a perceber essa mudança que estava ocorrendo, essa transição paradigmática, passaram a tecer comentários e contributos sobre essa questão que nós preferimos chamar aqui de uma leitura jurídica da afetividade. Sim, uma leitura jurídica, porque a afetividade, ela é esse denominador que se apresenta na sociedade de fato, como nós vimos, na sociedade concreta e várias categorias e várias áreas do conhecimento passam a procurar a elaborar com essa afetividade. Então, a psiquiatria vai ter alguns contornos, retratos para essa afetividade, a psicologia, a pediatria, o que é normal, adequado. Mas, para nós juristas, interessa termos, então, um diálogo, ainda que interdisciplinar, que parte da realidade, dialogue com essas outras áreas de conhecimento, mas, ao final, um aporte em um sentido jurídico, em uma tradução jurídica para esta afetividade. Porque, na categoria do direito, nós temos que ter aqui alguns limites e algumas possibilidades dentro do que nós estamos aqui habituados a elaborar. Então, nessa perspectiva, nós vamos aqui, então, passar a procurar densificar, então, essa leitura jurídica da afetividade. Aqui, nós lembramos, um dos precursores desse tema, o professor João Batista Vilela, professor de Minas Gerais, que, num artigo pioneiro sobre o tema, em 1979, já trouxe num artigo muito representativo, denominado a desbiologização da paternidade. E, lá em 1979, o professor João Batista Vilela já procurava demonstrar, na questão da paternidade, que esse vínculo paterno-filial, vínculo de pai e filho, não era sempre nem necessariamente biológico. Que é, vínculo de paternidade, poderia se dar, muitas vezes, numa ligação cultural, como ele falava à época, numa ligação social, certo? Vivenciada na prática, o que veio, então, a se denominar como uma relação socioafetiva, certo? Então, a partir das pioneiras lições do professor João Batista Vilela, de 1979, passou-se a prestar mais atenção em que vínculo é esse afetivo, que vínculo é esse de paternidade, então, que seria uma paternidade, como ele utilizava no exemplo, que não estaria decalcada por um vínculo biológico. Ou seja, não existiria vínculo biológico entre o dado pai e o dado filho. Não, eles não tinham vínculo biológico nenhum, mas, mesmo assim, havia uma relação de pai e filho. Havia uma relação paterno-filial. O pai tratava a criança como filho por muitos anos, de maneira conhecida, pública, estável, afetiva e duradoura, e o filho reconhecia aquela figura do seu pai, de maneira pública, estável, afetiva e duradoura. Não tinham, então, vínculo biológico, não tinham vínculo registral, ele não era o pai do registro do nascimento, não era o pai que constava no assento do nascimento daquela criança, não possuíam vínculos, foram mais até então, mas possuíam um vínculo real, concreto. Como assim, professor? Não estou entendendo. Vamos pegar um exemplo para procurar ilustrar essa situação que estamos aqui a destacar. Vou pegar, então, um exemplo para facilitar uma mãe que teve um filho com o seu marido, então, era casada com o marido e teve um filho com ele. Muito bem, logo após nascer essa criança, quando ela estava com um ano de idade, pegar, por exemplo, esse pai se divorcia da mãe e se afasta dela socialmente. Pois bem, então, essa mãe fica com a criança, a mãe, então, divorciada com essa criança de um ano de idade. Vamos pegar um exemplo que, quando essa criança tinha por volta de dois anos de idade, esta mãe estabelece uma nova relação com um novo companheiro, uma nova relação de conjugalidade, de união estável, por exemplo. Então, essa mãe com essa criança de um ano de idade, que é divorciada, estabelece uma relação com um novo companheiro quando a criança tinha dois anos de idade. Passam-se 15 anos, então, e essa relação continua. Então, a mãe continua com essa criança de dois anos, que cresceu, e com esse companheiro por esses 15 anos. Pois bem, qual é o cenário daquela criança? Quem que é o pai biológico dela? É o ex-marido da mãe, aquele primeiro marido que se divorciou e se afastou. Quem que é o pai registral, que consta no registro do nascimento daquela criança? É esse primeiro marido da mãe, esse primeiro marido que se divorciou e se afastou. Pois bem, mas nesses 15 anos, quem que acabou sendo a referência paterna para aquela criança e adolescente já? Quem que passa a ser a referência paterna? O novo companheiro da mãe, esse segundo companheiro que ela veio estabelecer essa união. Quem que passa, então, a ser, na vida concreta, e referência paterna para aquela criança, que já é uma adolescente com 17 anos a essa altura? Que passaram-se 15 anos, durante esses 15 anos, quem esteve todo dia na casa, quem deu banho, deu alimentação, foi uma referência, foi na escola, acompanhou atividades escolares, acompanhou no médico, acompanhou no passeio, etc., foi esse novo companheiro da mãe. Pois bem, então, esse novo companheiro da mãe acaba, inevitavelmente, sendo uma referência paterna para aquela criança, durante toda a sua infância, praticamente, e durante a sua adolescência. Então, a referência paterna para aquela adolescente é esse novo companheiro da mãe. E esse novo companheiro da mãe também se sente, efetivamente, como pai dessa criança. Então, ele também se identifica e exerce essa função paterna espontaneamente, claramente, ele se sente pai afetivo daquela criança. Pois bem, mas esse novo companheiro da mãe, ele tem vínculo biológico com essa criança? Não, esse novo companheiro da mãe tem vínculo registral, ele consta no registro do nascimento? Não, ele tem, exclusivamente, um vínculo afetivo. Logo, então, nas questões paterno-filiais, restou claro que a afetividade está presente com o novo paradigma e vem a influenciar, inclusive, esses relacionamentos, como esse aqui que nós acabamos de contar nesse exemplo. Essa paternidade sócio-afetiva, então, que o professor João Batista Grela antevia, passou a ser cada vez mais constante, cada vez mais presente. É, claramente, um resultado desse movimento da família contemporânea, onde há términos de relacionamentos, estabelecimentos de novas uniões, e com isso, muitas vezes, o pai biológico acaba não mantendo vínculo com o dado filho e outra pessoa vem a exercer essa função. Pai ou mãe também, hoje em dia, nós temos diversos casos também de maternidade sócio-afetivas, como verificaremos nas outras aulas. Mas o ponto central é, então, que nós percebemos como isso vem a significar o quê? A afetividade passou a consagrar, então, uma relação paterno-filial. Logo, o direito de família tem que perceber esse vínculo afetivo que está presente nas relações. O professor Guilherme de Oliveira, em Portugal, também avançou nos seus estudos, na sua tese de doutoramento, ele passa a demonstrar como nem sempre o vínculo, então, entre pais e filhos é biológico. Com isso, a doutrina passa a procurar traduzir isso para o direito. O que está acontecendo na sociedade? Como que nós, do direito de família, podemos retratar essas categorias jurídicas? Aqui no Brasil, quem teve também contribuição muito significativa, a partir da década de 80 e 90, foram três grandes professores que muito contribuíram para conseguirmos obter os contornos jurídicos da afetividade. Então, o professor Luiz Edson Fachin foi um dos precursores desse tema também, com obras aí na década de 80 e 90, sobre esse tema, trazendo novamente a noção da posse de estado de filho, para demonstrar que justamente o que acontecia nessas situações, como exemplo que eu dei aos senhores, dessa mãe que estabeleceu um novo companheiro, era que a posse de estado de filho e a posse de estado de pai estavam com esse novo companheiro e com essa criança que agora já era adolescente. Então, recuperando essas noções, o professor Fachin contribuiu muito para que nós avancemos no tema. Também o professor Zeno Veloso foi um dos precursores do tema, nas suas obras clássicas, direito de filiação brasileiro, também vem demonstrar isso, como não necessariamente nós deveríamos ficar atrelados apenas aos vínculos biológicos, apenas uma gota de sangue não poderia selar uma resposta para o direito de maneira absoluta, sem reconhecer as peculiaridades que poderiam existir em muitos casos concretos. Então, o professor Zeno Veloso também foi um dos precursores no reconhecimento, na tradução jurídica da afetividade para o direito. O último professor a citar, dentre tantos outros, mas que tem um trabalho significativo também na área, é o professor Paulo Luiz Neto Lobo, que veio procurar também conferir um grande corpo nessa tradução do que seria a afetividade, sustentar a afetividade, então, como um verdadeiro princípio do direito de família. Então, procurando já retratar como que esse novo paradigma da afetividade que estava a se estabelecer poderia ser recebido pelo direito. Então, o senhor Paulo Lobo disse que a sua relevância era tão grande que ele deveria ser reconhecido como um verdadeiro princípio do direito de família. Então, a doutrina do direito de família brasileiro, com as lições desses três autores, impulsionado por diversos outros, com certeza, veio, então, a conferir corpo para essas novas categorias jurídicas que passavam, então, a nascer do reconhecimento da afetividade e dessa leitura jurídica da afetividade. Pois bem, então, com esse impulso da doutrina, nós passamos a perceber que a sociedade estava decalcada por diversos relacionamentos por esses vínculos afetivos. A doutrina já conferia essa possibilidade, passava a narrar justamente que a sociedade possuía esses vínculos de direito e não poderia virar as costas para essa realidade, sob pena de cometer injustiças. E esses casos passaram a bater a porta do judiciário, certo? Mesmo que sem uma lei expressa a respeito de vínculos afetivos, mesmo sem lei expressa que acolhesse a afetividade de maneira taxativa, na década de 90, a partir de então, muitos desses conflitos, desses vínculos afetivos, por exemplo, como esse da paternidade sócio-afetiva, passaram a desaguar o judiciário, certo? Filhos de relações sócio-afetivas passaram a pleitear seus direitos no judiciário. Nós tínhamos, então, uma realidade social muito devocada pela afetividade, a doutrina que passava a receber isso, mas a legislação ainda estava incipiente no tema e quase não regulava expressamente isso até o final do século passado. Mas o Poder Judiciário Brasileiro não se furtou a conferir essas respostas, mesmo sem lei expressa a respeito do tema. Como nós vimos também no final da aula passada, a hermenêutica do direito de família não é apenas aplicação direta da lei ao caso concreto. A hermenêutica do direito de família demanda uma análise, sempre à luz dos princípios e valores da Constituição, para então reinterpretarmos as categorias do direito de família. Isso foi feito de uma maneira, de um trabalho muito interessante de se notar, pelo Superior Tribunal de Justiça, que à época deu a palavra final, acolhendo os vínculos sócio-afetivos na nossa sociedade, reconhecendo, então, a existência, a validade e a eficácia desses vínculos sócio-afetivos, mesmo sem uma lei expressa que venha a dizer que isso poderia ser feito. Então, essa hermenêutica construtiva do Superior Tribunal de Justiça foi vital para que, a partir da década de 90, do século passado, nós tivéssemos, então, o acolhimento da sócio-afetividade como categoria jurídica do direito de família brasileiro. Inicialmente, foi justamente em casos paterno-filiais, como eu comentei aos senhores nesse último exemplo. Esses casos paterno-filiais vieram, então, a consagrar o que nós conhecemos por paternidade sócio-afetiva, que foi a porta de entrada para a afetividade nessas categorias jurídicas. Então, o reconhecimento do STJ foi de grande valia para a época e um impulso a esse acolhimento da afetividade, que sofria resistências até então. Mas, essa demanda social era forte, a doutrina dava superdâneo para isso e o Poder Judiciário, então, veio a acolher e a dizer sim, é possível, a partir da hermenêutica civil-constitucional, nós trazermos essas respostas acolhendo os vínculos sócio-afetivos, então. Bom, além disso, além do reconhecimento, então, paulatino da doutrina, além do reconhecimento paulatino da jurisprudência, posteriormente, nós tivemos aqui a legislação que veio a passar a retratar isso, ou seja, a legislação também passou a representar um pouco desses retratos, desse reconhecimento da sócio-afetividade. Então, nós já vimos também um pouco na aula passada, mas, procuramos destacar aqui agora, é que a afetividade, ela passou a impulsionar a adição de algumas legislações, às vezes, de maneira implícita, incipiente ainda, como toda transição paradigmática, às vezes, começa um pouco devagar. É assim mesmo. Efetivamente, é possível perceber o acolhimento do vínculo afetivo de maneira implícita em diversos dispositivos da Constituição Federal. O próprio professor Paulo Niseto Lobo nos ajuda a perceber isso. Diz ele que em diversos dispositivos da Constituição Federal, como no artigo 226 e no artigo 227, nós estamos aqui a perceber justamente a consagração de vínculos afetivos. Estaria, então, ela implícita na Constituição, nas entrelinhas da Constituição Federal, estaremos aqui percebendo a afetividade. Posteriormente, também, no Código Civil de 2002, nós tivemos aqui o acolhimento de maneira, às vezes, implícita e, às vezes, explícita da afetividade também. Isso é possível perceber a afetividade em diversas disposições do nosso Código Civil. Ele viu isso a fazer nas relações desde então, mas, desde a redação originária do Código Civil de 2002, nós podemos perceber a presença da afetividade. Por exemplo, no artigo 1593 do Código Civil, quando ele regula a questão do parentesco. Diz o artigo 1593 do Código Civil, O parentesco é natural ou civil, conforme resulta de consanguinidade ou outra origem. Pois bem, a locução outra origem, no final desse artigo, vem justamente a representar a possibilidade de que o parentesco seja de uma origem afetiva. Hoje, há, praticamente, consciência, doutrina e até mesmo a jurisprudência, de que, na locução outra origem, que está presente na parte final do artigo 1593 do Código Civil, nós temos, sim, o espaço para que a afetividade, então, tenha a porta da entrada no nosso Código Civil brasileiro. E, também, posteriormente, ela está presente, afetividade, de maneira, às vezes, explícita, às vezes, implícita, no artigo 1511 do Código Civil, quando ele traz a locução, comunhão, plano de vida, nos artigos 1583 e 1584 do Código Civil, ao regular a guarda e a convivência familiar, muitas vezes, nós percebemos a afetividade implicitamente e, às vezes, até explicitamente, como quando o Código Civil diz, no artigo 1584, que um dos critérios para se estabelecer um terceiro guardião é o vínculo de afetividade que esse guardião terá, então, com essa criança. Também, a lei da adoção faz referência ao critério afetivo, ou seja, paulatinamente, a legislação passou a cuidar da afetividade. E é possível dizer, então, de certo modo, que o direito de família brasileiro acolheu a afetividade e está, então, presente no nosso ordenamento jurídico, de maneira, às vezes, implícita, às vezes, explícita, a afetividade. O que parece interessante, mas não deixa de trazer novos desafios. Vamos a uma pergunta dos colegas acadêmicos que nos ajudem, então, a melhor compreender essa questão. Ao tratar do tema da afetividade, o direito não estaria querendo regular o amor? Ou até mesmo querendo obrigar a amar? Interessante a pergunta do Daniel, que nos ajuda a perceber uma dúvida que, muitas vezes, é objeto de comentários aí, seja na sociedade, seja no direito. Ah, mas será que o direito pode obrigar a amar? Não, não é disso que se trata. Não estamos aqui, ao ter uma leitura jurídica da afetividade, querendo impor o amor, querendo obrigar a amar, querendo até mesmo dizer o que é o amor. Não é disso que nós estamos a falar. E aqui é importante fazer uma distinção entre diversos significantes para, às vezes, acabar com essa confusão, que, muitas vezes, é feita e é repetida, e com um estudo um pouco mais avançado de qual o sentido jurídico da afetividade, nos ajudaria a afastar de plano essa questão. Inicialmente, é possível perceber que o amor é estranho ao direito. O amor, efetivamente, ele possui uma subjetividade que traz uma dificuldade para que o direito venha dar uma tradução dele ou regular a sua categoria jurídica. Então, desde aqui um debate clássico entre o jurista Kelsen e o jurista argentino Cócio, onde ele estava em um debate acirrado e ferrenho, Kelsen disse para Cócio, Ora, uma das coisas que está fora do direito é justamente o amor. E aqui o amor não possuía, então, uma unicidade de sentido e de discurso para ser laborado juridicamente. Então, o amor, no nosso contexto atual do direito, no nosso formato atual do direito, ficaria, então, um pouco estranho ao direito. Certo? Então, com a observação de que alguns autores vêm até a tratar, de maneira mais explícita, se defender que o direito se aproxime do amor, como na obra do Sr. Stefano Rodotá, o professor italiano falecido recentemente, ele tem uma obra que não foi traduzida para o português ainda, é direito ao amor e muito interessante, certo? Mas ele, em uma dimensão prospectiva, defende essa aproximação do direito com as questões mais subjetivas. Mas, no direito de família brasileiro, no seu formato atual, nós não estamos a regular o amor ou a impor o amor. O amor seria estranho às nossas categorias atuais no direito de família brasileiro. Aqui, então, nós não elaboramos com o amor. Seriam importantes outros significantes para que nós possamos elaborar. Por exemplo, o afeto, sim, é relevante para essas questões? É. O afeto é esse vínculo subjetivo, o afeto é esse vínculo anímico que une as pessoas. Então, pode ter vínculo de afeto por uma pessoa ou por outra? Efetivamente, isso é relevante para os estabelecimentos dos relacionamentos familiares hoje. Como nós já vimos, as pessoas escolhem, a partir de uma noção de afetividade, com quem vão trabalhar relações. Logo, o afeto é esse sentimento anímico que as move, que vem impulsionar esses relacionamentos. Mas, efetivamente, o direito não tem como averiguar de maneira direta o afeto. O afeto não é percebível de maneira direta pelo direito de família. As categorias do direito de família não conseguem apurar diretamente se há um sentimento de afeto de uma pessoa ou por outra. De maneira direta, é difícil captar pelos filtros do direito a presença ou a inexistência do afeto. Realmente, isso nós estamos de acordo. Mas, não é só por isso, que por essa dificuldade de se apurar diretamente o afeto, que nós não consigamos laborar com a afetividade. Já a afetividade, que podemos entender inicialmente como uma atividade de afeto, afetividade, uma atividade exteriorizadora de afeto, ou seja, uma atividade que venha demonstrar, exteriorizar um dado sentimento de afeto que as pessoas venham a ter. Certo? Esta afetividade, então, como nós vimos, ela envolve um agir, envolve um agir que vem a se publicizar. Uma atividade que exterioriza uma dada relação afetiva, exteriorizo esse meu sentimento de afeto e, a partir dessa exteriorização, eu exteriorizo com atos e fatos que podem ser percebidos no meio social. Então, essa atividade de afeto, que é sempre representada por atos e fatos, o direito consegue perceber. Sim. O direito tem filtros que justamente percebem a presença de atos ou fatos jurídicos. Logo, se a afetividade é representada por atos e fatos, o direito, com os seus filtros atuais, consegue captar a existência ou não de uma afetividade em um dado caso concreto. Por isso, a afetividade é mais adequada para nós elaborarmos com ela juridicamente. Então, a afetividade, entendida como essa exteriorização de atos e fatos que venham a representar uma dada dimensão afetiva que está presente, essa exteriorização permite que nós trabalhemos juridicamente com a afetividade. O Sr. Paulo Lobo disse que a afetividade conquistou corações e mentes dos juristas. Quem sabe por isso? Então, porque ele é um significante que ele permite trabalhar de maneira um pouco mais segura. Por quê? Porque se eu tenho essa atividade exteriorizadora de afeto, eu vou ter, então, essa afetividade. Ah, professor, qual é o exemplo disso? Enfim, por exemplo, vamos pensar aqui numa dada relação de união estável, por exemplo. As pessoas moram junto e tem uma relação, um homem e uma mulher, por exemplo, tem uma relação de união estável. Ou dois homens, ou duas mulheres, tanto faz. Você tem uma relação de união estável. Muitas vezes, as pessoas estão a morar juntas. Quem tem um relacionamento de conjugalidade em nível de união estável, passa. Ah, ter atos e fatos que representam isso socialmente. Passam a sair de mandada na rua, passam a comparecer nos eventos como um casal, passam a se apresentar em órgãos públicos como, efetivamente, um casal ou aquilo como uma sociedade conjugal. Passam a incluir o outro no seu plano de saúde e o trabalho, incluir o outro no seu plano de clube, incluir o outro como em lojas, em comércio, em aquisições, os dois como representantes. No clube de saúde da prefeitura, na atividade de saúde, aquele núcleo de lar conjugal com o sonome das duas pessoas, em fotos, redes sociais, efetivamente, em eventos públicos, elas se apresentam como um par. Logo, então, aqui, todos esses atos exteriorizadores dessa dada relação passam a demonstrar essa atividade de afeto. Há um afeto aqui, em nível de conjugalidade, que elas possuem, e elas estão exteriorizando isso por esse conjunto de atos. Esse conjunto de atos, aí, muitas vezes, até os alianças, enfim, certo? Até aquele assunção, aí, que elas vão ter esses atos que serão, então, percebidos percebidos pelas demais. Então, esses atos e fatos exteriorizadores de afeto, sensatividade de afeto, são prova, então, dessa presença de uma dada relação afetiva. Muito bem. Já vimos que o amor estranha é direito, já percebemos que o afeto é um sentimento anímico que está presente nas pessoas, mas que não pode ser captado diretamente pelos filtros do direito. Já percebemos a afetividade como essa atividade exteriorizadora de afeto e que é, sim, passível de assimilação para os usuais meios de prova do direito, porque essa efetividade, ela é exteriorizada por atos e fatos jurídicos. E há um outro denominador que é importante compreendermos para podermos avançar aqui na nossa aula, que seria a socioafetividade. O que seria a socioafetividade? A socioafetividade é justamente o reconhecimento no meio social dessa dada relação afetiva. Então, há uma relação lastrada pela afetividade, como nós vimos aqui, certo? E quando aquele dado meio social, aquela coletividade que é próxima daquelas pessoas, percebe aquela manifestação de afetividade, há a presença, então, da socioafetividade, certo? Ou seja, aquele meio social reconhece aquela dada relação de afetividade. Então, essa socioafetividade, que seria como se a publicização daquela dada relação de afetividade. Então, com base nessa socioafetividade, que fica ainda mais fácil as categorias jurídicas elaborarem. Por quê? Porque há o reconhecimento social dos demais integrantes daquela dada coletividade, desse vínculo. com isso, é possível até termos meios de prova testemunhal, declaração de terceiros e assim por diante. Então, a socioafetividade, que é o reconhecimento social da relação de afetividade, é um terceiro elemento também muito importante aqui para laborarmos com essas categorias jurídicas. Muito bem. Avançando aqui, nós podemos perceber agora que nós temos a relação de afetividade presente no direito, certo? Que ela está, então, da sociedade, o direito fez a leitura e passou, então, a conferir as suas respostas, certo? E nós temos, então, essa forma de se assimilar juridicamente à afetividade, que eu não vou nunca a procurar ela de uma maneira direta, mas sim, eu vou procurar perceber ela por afetividade, por atividade que expresse uma dada relação afetiva, por atividades que venham a exteriorizar essa dada relação afetiva. De certo modo, aqui, o que nós vamos laborar juridicamente com a afetividade de maneira similar ao que se faz com a boa-fé, certo? A boa-fé objetiva, que é o grande princípio dos contratos hoje e também do direito civil como um todo, essa boa-fé que foi, de certo modo, exitosa, que estava presente no Código Civil de 2002 e se lastreou e assumiu a densidade de um grande princípio das relações contratuais e até mesmo oriental do direito civil como um todo. A boa-fé, que está até agora entrando no novo Código de Processo Civil, que a boa-fé também faz parte do novo Código de Processo Civil, também possui uma subjetividade que, a princípio, poderia fazer com que ela fosse difícil de os juristas laborarem com ela. Boa-fé, como que eu vou saber se alguém está de boa-fé ou não está de boa-fé? É difícil também, é subjetivo. Mas como que o direito civil, então, laborou com a boa-fé? Como que ele fez para que pudesse ter o mínimo de segurança nisso? Objetivou a boa-fé. Por isso se fala do princípio da boa-fé objetiva. Ou seja, saber se a pessoa está de boa-fé ou com a ausência da boa-fé, subjetivamente, sim, é difícil. Mas, com base nos casos concretos, é possível perceber, sim, se essa pessoa está efetivamente com boa-fé ou não. Ou seja, analisando a conduta dela, analisando a conduta que está presente em dado, em dado situação. Por exemplo, um contrato que possua letra 16, fonte 16 em todo o contrato, mas, nas cláusulas de exclusão dos direitos do consumidor, o fornecedor coloca a letra número 8, bem menor. Pois bem, aquela conduta, essa conduta de fazer letra menor para as cláusulas de exclusão dos direitos dos consumidores, é tida por ofensiva da boa-fé. Certo? Então, se esse conflito chega num processo judicial, se leva o contrato, o consumidor reclamando que ele não viu que aquilo não estava incluído como excluído, inclusive, do serviço, o fornecedor é chamado a responder, o juiz, para julgar aquele caso, não vai perguntar para o empresário, o senhor estava de má fé ou o senhor não estava quando fez esse contrato? Me conte. Não. O que o juiz pergunta? O senhor fornecedor de contrato é seu? Sim, é meu. O senhor colocou letra 16 em todo o contrato? Sim, coloquei. O senhor incluiu letra 8 nas clausas de exclusão do direito do consumidor? O senhor responde sim, inclui letra 8. O juiz fala, pois bem, é suficiente. Essa conduta, para mim, já é tida como ofensiva da boa-fé. O senhor será condenado e, provavelmente, aquelas clausas não prevalecerão. Esse é o procedimento, então. Boa-fé é objetiva. Se analisam objetivamente os dados concretos, os atos apresentados, os fatos jurídicos narrados e se presume efetivamente a parte subjetiva desse exemplo da boa-fé. E na afetividade, professor, como é que funcionaria isso na afetividade? De maneira similar. Na afetividade, nós devemos elaborar juridicamente com a afetividade de maneira objetiva. Então, há que ter uma objetivação da afetividade para que o direito possa elaborar com ela com satisfação e de acordo com as suas categorias jurídicas. Mas, basicamente, na afetividade, nós temos que buscar, então, quais são os atos e fatos jurídicos que estão a demonstrar a presença ou não da afetividade. Essa dimensão objetiva da afetividade é a que deve ser demonstrada em processos judiciais, por peritos, advogados, juízes, desembargadores, em todos os processos judiciais. Ou seja, para perceber a presença ou a inexistência de uma dada relação afetiva, eu não vou procurar descobrir sentimentos, não vou procurar adivinhar o que sentiam as pessoas. Nós vamos analisar os atos e fatos que foram apresentados concretamente, de maneira objetiva. Então, iremos analisar quais são os atos que estão a exteriorizar uma dada relação afetiva ou não. Então, objetivamente, nós vamos laborar com a afetividade. Certo? Por exemplo, numa dada relação paterno-filial, quais são os atos representativos de uma criança, por exemplo, de 5, 6 anos, que representem, então, essa relação paterno-filial? Pois bem, o pai levar na escola todo dia a criança, o pai, no dia dos pais, comparecer nas festividades do dia dos pais, fazer aquela gincana no dia dos pais e tudo, se a pessoa se apresenta como tal, ele está ali existindo a função paterna. Na época de buscar o boletim, o pai se apresenta lá como pai também. Se no aniversário da criança, quem está ao lado da mãe é esse novo companheiro, ele também está ali nas fotos, ao lado da mãe e do filho, representando essa função paterna. Se esse pai passa a conferir plano de saúde para essa criança, um plano de previdência, passa a incluir ele como dependente nas atividades que ele consiga, ele também está acolhendo muitas vezes esse filho e tendo atos que são exteriorizadores de uma relação afetiva de paternidade. Então, esses atos são objetivos. Se eu analisar se ele está no plano de saúde, se ele se apresenta como pai, se no colégio, na atividade, na escola, no futebol, etc., quem está como pai lá, se ele está exercendo essas atividades, praticamente, concretamente, há essa relação paterna e filial, se presume a dimensão subjetiva do vínculo afetivo de relação paterna e filial. Então, presente os elementos concretos dessa dada relação afetiva, afetividade presente de maneira comprovada por atos e fatos jurídicos, eu presumo, então, essa dimensão subjetiva da afetividade que estaria presente como anímico. Então, nós laboramos juridicamente com a afetividade de maneira objetiva, ou seja, a presença de fatos concretos comprovadores de uma dada relação afetiva, permite que eu faça a presunção, então, dessa dada relação subjetiva aqui e venha, então, a perceber a presença dessa maneira de situação afetiva em processos judiciais, laborando isso com seriedade, sem achismos, sem querer dizer que impor o amor ou querer impor seus valores para outro. Não, com tranquilidade, com segurança jurídica, com as mesmas categorias que nós estamos aqui acostumados a elaborar. Muitos podem dizer, ah, professor, isso não vai dar certo, é muito complexo, é muito difícil, o poder judiciário não teria como lidar com isso. Será? É que eu pergunto aos senhores se não é isso que fazemos com tranquilidade, com seriedade e de maneira adequada com a própria união estável. Em processo de união estável, como nós vimos na aula passada, é o Instituto presente no direito brasileiro já há muitos anos, nós temos aqui já há quase 30 anos com essas relações aqui sendo apresentadas. Muitas vezes uma união estável que não possua nenhum contrato que venha a consagrar essa união estável. As pessoas têm uma união estável só de fato, moram junto, então, certo? Então, seja homoafetivos ou heteroafetivos, moram junto, têm uma relação ali de fato de conjugalidade por 10 anos, muitas vezes assim. Se ao final desse processo as pessoas se distanciam e há um conflito, há necessidade de reconhecer essa união estável judicialmente. Então, muitas vezes, uma das pessoas desse par conjugal vai buscar então o reconhecimento dessa união estável judicialmente, alegando, eu convio em união estável por 10 anos com uma pessoa. A outra pessoa pode negar, por exemplo, dizer, não, o nosso relacionamento não era união estável, era só namoro. Pois bem, em processo litigioso de união estável, o que faz o juiz de direito? Numa audiência de instrução para julgar um caso como esse, que onde um alega que é a união estável, que o racionamento deles de 10 anos foi de união estável e a outra parte alega que não, que o racionamento foi só de um namoro, um racionamento que não veio a configurar a união estável. Na audiência de instrução, o juiz efetivamente fará perguntas para ambos, procurando afiriguar o que aconteceu, que foi exteriorizado daquela relação. Por exemplo, o juiz não perguntará para um e para o outro vocês se amavam mesmo nesses 10 anos ou não? Não, não é isso que o juiz faz usualmente. O juiz pergunta, coabitavam? Sim. Ah, muito bem. Tem comprovante de endereço no mesmo local? Sim. Ah, muito bem. Tinha um conto bancário na conjunta? Sim, tinham. Ah, ok, interessante. Um era dependente do outro no plano de saúde? Sim, nós éramos dependentes do plano de saúde do outro. Muito bem. Possuíam cadastro em lojas como integrantes da mesma residência, como cônjuges, muitas vezes, marido, mulher, responsável, ambos? Sim, cadastro na loja nos possuíam. Previdência privada e seguro de vida estava um como dependente do outro? Sim, previdência privada e estávamos um como dependente do outro um do outro. Possuíam cartões que se davam de comemoração dos anos de relacionamento, etc., fotos juntos, eram padrinhos de casamento juntos, eram pais batizados juntos, eram vistos pelos demais daquela dada coletividade como um casal? Sim, se tiveram essas provas todas apresentadas. O que o juiz entende? O juiz diz, olha, eu tenho aqui fatos exteriorizadores de uma relação de afetividade. e nível de conjugalidade. Eu tenho fatos que exteriorizam uma união estável, fatos comuns que representam efetivamente uma união estável. Logo, eu vou presumir a dimensão afetiva de sentimentos, de afetividade que eles teriam um pelo outro como de união estável. Então, com a presença dos fatos concretos da dimensão objetiva, o juiz presume aqui essa dimensão subjetiva. Então, é possível perceber que essa objetivação da afetividade é interessante. Nós conseguimos aqui fazer isso com uma certa tranquilidade e nós teríamos condição então de avançar nisso com seriedade, sem tanta instabilidade. Certo? Então, o direito de família brasileiro está avançando nisso, muitos julgados e a doutrina vem então representando essa forma de se responder com a afetividade, elaborar juridicamente, o que parece adequado. Parece que o direito vem procurando então aqui se aproximar da realidade. Então, nós temos algumas dificuldades em lidar com um tema tão subjetivo como a afetividade? Sim. Porque o direito não foi feito inicialmente para lidar com temas tão subjetivos como a afetividade. Certo? Nós sabemos aqui que as categorias jurídicas preferem coisas mais objetivas, preferem coisas concretas, o direito adora trabalhar com cópia autenticada, com recibo, com contrato, com documento e quando se depara com situações tão subjetivas quanto vínculo afetivos, às vezes, há um assusto, se assusta, há um estranhamento inicial. O que sim compreende e é parte disso, é parte desse processo histórico do direito que foi historicamente edificado de maneira formal, concreta, cisuda, agora se depara com temas mais abertos. Mas, como nós vimos, não há outra opção ao direito. Tendo em vista que a sociedade se alterou e passou a estar lastreada nas suas relações familiares, seja de conjugalidade, seja de parentalidade, por esses vínculos afetivos, se os vínculos afetivos é o que densificam esses relacionamentos hoje, não há opção para um direito que pretenda bem responder a essas demandas, que o direito assimile, então, esses vínculos afetivos. Então, o direito de família deve fazer um retorno aos sentimentos. E aqui, além do professor Stefano Rodotac, tem uma obra belíssima, como já citei aos senhores, de direito Dammori, em italiano, que fala como historicamente o direito se afastou das questões subjetivas e agora é o momento de voltar a essa aproximação, também o professor Erick Jaime fala que uma das características do direito do futuro é justamente esse retorno aos sentimentos, a aproximação com questões subjetivas. Então, se os grandes estudiosos da Europa estão a dizer, é fato que o direito deve se reaproximar dessas questões, superar eventuais obstáculos e passar aqui, então, a laborar juridicamente com a afetividade que está presente na sociedade e o direito, então, faz a sua leitura jurídica. Vamos a uma pergunta dos acadêmicos que nos ajudem a compreender esse tema. Há fundamento para sustentar que a efetividade de hoje seria um princípio do direito familiar? Hoje em dia, essa é uma questão que está cada vez presente nos julgados e na doutrina e é possível, sim, sustentar a afetividade como um princípio do direito de família. Eu sou um dos defensores desta tese, meu livro, inclusive, mas diversos julgados hoje, do Supremo Tribunal Federal, inclusive, vêm reiterando que a afetividade é, sim, um princípio do direito de família. Então, nós temos hoje lastro para sustentar isso, seja do ponto de vista fático, como nós já vimos nas lições da aula passada, seja do ponto de vista jurídico, certo? Por quê? Porque a afetividade, ela passa a ter uma presença marcante, seja no aspecto doutrinário, que hoje em dia ela cada vez é assimilada pelos autores de direito de família e cada vez um grande número de juristas passa a reiterar que ela é, sim, um princípio do direito de família. Então, esse acolhimento doutrinário confere essa possibilidade, certo? Em paralelo, a jurisprudência reiterada às vezes vem afirmando que a afetividade é, sim, um princípio de direito de família. O superior não justiça tem deliberado nesse sentido em diversos julgados e, recentemente, também o Supremo Tribunal Federal tem reiterado isso em diversos julgados, certo? Nós podemos perceber que em algumas decisões paradigmáticas recentes do STF foi afirmado expressamente pelos ministros que a afetividade, além de um verdadeiro vetor contemporâneo dos relacionamentos familiares, possuía, sim, um perfil de princípio do direito de família, certo? Então, esse reconhecimento jurisprudencial que nós estamos tendo, certo? Inclusive, por parte do Supremo Tribunal Federal e aqui, para citar um exemplo pontual para vocês, durante o julgamento da repercussão geral 622 pelo STF, o ministro Celso de Mello expressamente fez referência ao princípio jurídico da afetividade ao fundamentar o seu voto. Então, claramente, aqui nós percebemos que a afetividade vem possuindo, então, esse lastro doutrinário, lastro jurisprudencial e um lastro também legislativo. É possível sim dizer, certo? Diversas leis de direito de família passam hoje a veicular a afetividade, certo? Nós estamos aqui a perceber, então, que desde a Constituição Federal de 1988, que já trazia implicitamente a afetividade em diversos dos seus dispositivos, nós tivemos outros estatutos que passam a regular a afetividade, ora de maneira implícita, ora de maneira explícita. Então, nós já citamos aqui para os senhores o artigo 1593 do Código Civil 2002, que traz a afetividade implícita na sua locução final ou de origem. Já citamos aqui também o artigo 1511, que traz afetividade na sua locução comunhão plena de vida. Já citamos aqui o artigo 1583 e 1584 do Código Civil, que traz a afetividade implícita e explícita ao falar da guarda e da convivência familiar. Só que, para além disso, outras leis espaços de direito de família têm feito remissão reiterada à afetividade. Por exemplo, a lei Clodovil, que permite incluir o patronímico desse pai ou mãe de criação, é claramente uma lei que procura alterar o nome das pessoas para que venha incluir esse patronímico, esse sobrenome do seu pai ou mãe de criação, para bem retratar e melhor acolher essa relação afetiva que foi estabelecida entre esses filhos de criação, como se diz aqui. A própria lei Maria da Penha, quando regula quais relações podem ser acolhidas por essa lei, quais relações de família podem ser, então, protegidas pela rejeição da Maria da Penha, ela traz um conceito bem amplo desses relacionamentos. Ela fala, olha, não é só o casamento, não é só a união estável, qualquer, efetivamente, relacionamento familiar lastreado pelo vínculo afetivo é passível de responder e de vir a ter a proteção da lei Maria da Penha, o que vem a ser muito interessante também. Recentemente, a lei 12.308.2010, a lei da alienação parental, no seu artigo 3º, passa a trazer a proteção do vínculo afetivo, porque essa lei da alienação parental visa a punir atos de um, dos genitores, de um pai, da mãe ou de qualquer um deles, que venha a criar uma imagem negativa perante o filho, geralmente criança, do outro. Então, essa lei da alienação parental visa punir esses atos que pretendam alienar a criança de um ou do outro, ou do pai, ou da mãe, ou se são dois pais ou da mãe, de qualquer um desses genitores ou de quem venha a exercer essas funções paternas ou maternas. Então, aqui, a lei da alienação parental, ela diz expressamente que deve ser respeitado e protegido o vínculo afetivo entre as crianças e os seus pais, as suas mães, entre a criança e quem ela tem como essas referências, então, para ela. Logo, a própria lei da alienação parental traz a proteção da afetividade como claramente relevante. Aqui, se o senhor for verificar, as grandes alterações nas leis de direitos de família trazem essa proteção e muitas vezes uma referência à afetividade, ora de maneira explícita, ora de maneira implícita, o que demonstra claramente que a afetividade tem esse respaldo também legislativo, legal. Certo? Então, como nós vimos, a afetividade tem, então, esse acolhimento doutrinário, tem um acolhimento jurisprudencial e, recentemente, também tem um acolhimento legislativo. logo, como ela vem da sociedade também com essa força construtiva dos fatos sociais, como diz o senhor Fachin, então, essa força construtiva dos fatos sociais demonstra claramente que ela possui uma representação social muito intensa, corroborado por esse acolhimento da doutrina, da legislação e da jurisprudência, nos permite com tranquilidade dizer sim que a afetividade é sim um princípio contemporâneo do direito de família. Então, a afetividade, ela possui o perfil de princípio do direito de família, o que parece adequado, parece correto, porque ela nem sempre prevalece em todos os casos de maneira absoluta e extrema. Não. Entendemos a afetividade como um princípio do direito de família pode permitir que ela tenha uma maior ou maior densidade em cada caso concreto de acordo com a situação que é apresentada. Certo? Então, aqui, essa modulação pelo formato de princípio do direito de família também ajuda até mesmo na solução dos casos concretos. Aqui se diz que a afetividade deve perfilar ao lado dos demais princípios do direito de família, dos demais princípios constitucionais que também são relevantes. Então, desse modo, nós temos aqui a afetividade como um princípio que é um princípio contemporâneo, é um princípio que nós vimos aí recentemente, passa a ser melhor destacado e melhor percebido, mas que vem auxiliando a construir diversas soluções jurídicas, diversas soluções paradigmáticas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, são elas todas lastreadas e impulsionadas pela afetividade. Certo? Como nós vamos ver nas próximas aulas, todas as decisões recentes, tanto o Supremo contra o ACJ, possuem a marca forte da afetividade. E para além da questão judicial, recentemente, a afetividade chegou até mesmo aos balcões dos quartórios. Certo? Porque nós tivemos aqui o provimento 63 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Certo? Então, o artigo 10 do provimento 63 do Conselho Nacional de Justiça, que é um provimento super recente, agora, de novembro de 2017, passa a permitir, no seu artigo 10, o reconhecimento extrajudicial da paternidade sócio-afetiva e maternidade também sócio-afetiva, por óbvio. Então, o que permitiu agora o Conselho Nacional de Justiça para todos os cartórios de registro de pessoas do Brasil? Que uma dada filiação sócio-afetiva ou de paternidade ou de maternidade possa ser reconhecida diretamente no cartório sem necessidade de ação judicial. Ah, professor, como assim não estou entendendo? Pois bem, vamos pegar um exemplo que sempre ajuda para as questões de família. Temos uma criança que foi registrada no seu nascimento apenas no nome da mãe. O pai não era conhecida, o pai não quis registrar e a mãe não foi atrás disso. Então, a criança ficou no seu assento de nascimento, seu registro originário de nascimento só o nome da criança, só a mãe e avós maternos. Não há pai registral. Pois bem, essa criança com 2, 3 anos de idade nessa situação, vamos retomar aquele exemplo que já citamos, a mãe estabelece um companheiro. A mãe passa a ter um companheiro que vem até casar com esse companheiro depois e fica por 10 anos com esse companheiro ou mais. Pois bem, esse companheiro da mãe passa a ser, como nós vimos, um pai de fato, pai sócio-afetivo dessa criança, passa a ser a referência paterna e passa a ser a função paterna para essa criança. Ele se vê como o pai da criança e a criança vê ele como pai também. Pois bem, só que no registro de nascimento da criança, como nós vimos, quem consta lá? Apenas a mãe. Apenas a mãe está constando nesse registro de nascimento. Pois bem, e se esse pai quer ver retratada essa relação de paternidade sócio-afetiva com o filho. Até então, na maioria dos estados, esse pai deveria recorrer à justiça, contratar advogado e para a justiça para poder registrar a filiação, para poder incluir o seu nome como pai dessa criança, para poder ver o seu nome no registro de nascimento dela, o que dá com segurança todos os direitos e obrigações. Pós-morte, herança, alimentos, pensão, plano de saúde, etc, direitos de viajar, apresentar em médicos, escolas, hospitais, todos os direitos são usualmente vinculados ao registro dessa paternidade. Até então, esse pai tinha que ir na justiça para poder ver, então, reconhecida essa dada relação paterna filial. E o que mudou recentemente? O que nós tivemos aí com a grande alteração do Provimento 63 do Conselho Nacional da Justiça, agora de novembro de 2017? O artigo 10 e seguinte desse movimento passa a dizer que, nesse exemplo que eu estou citando aos senhores, esse pretenso pai pode ir diretamente ao balcão do cartório junto com a mãe e se a criança tiver maior de 12 anos junto com a criança também, todos, de maneira consensual, podem chegar ao cartório e falar ao registrador, olha, essa criança aqui possui só a mãe registral, não tem nenhum pai registral e eu sou o pai registral, eu sou o pai afetivo e quero passar a ser o pai registral. eu sou o pai afetivo e gostaria de ver o meu nome registrado como pai dessa criança também, eu quero ser então o pai que conste na certidão de nascimento com todos os direitos e todos os deveres. E isso é possível ser feito agora sem advogado, sem necessidade de ir para a justiça, sem necessidade de maior complexidade, diretamente no balcão do cartório, certo? De maneira gratuita, ele pode ir lá e fazer esse pedido. Então, é uma norma que demonstra que esse vínculo afetivo da sócio-afetividade pode agora ser consagrado e registrado diretamente do cartório, sem até mesmo necessidade de intervenção do judiciário. Essa é uma regra que demonstra aonde nós chegamos com a afetividade, a afetividade hoje passa do poder judiciário até mesmo aos bascões dos cartórios, o que é muito rico e muito interessante. Como nós veremos nas próximas aulas, até mesmo é possível que se registre uma relação de multiparentalidade no cartório com uma relação uma delas lastreada na afetividade. Dois pais ou duas mães registrados no cartório e lastreados um deles, quem sabe, apenas no vínculo afetivo. É possível também a partir do provimento 63 do Conselho Nacional de Justiça. Mas esse é um tema para outra aula. Então, senhores, nós estamos vendo aqui chegando ao final dessa aula já, nós vimos aqui a leitura da afetividade, como isso contribui e passa a trazer novas possibilidades para o direito de família e é um dos grandes temas aí que está a desafiar a todos os juristas, estudantes e até mesmo a sociedade. Todo mundo se interessa um pouco por compreender por que as mudanças tão intensas estão a ocorrer. Muitas delas impulsionadas pelas mudanças da sociedade que são percebidas praticamente e muitas impulsionadas pela afetividade. Então, convido o senhor para a nossa próxima aula onde vamos passar a avançar nesses temas e principalmente na aula 3. Vamos falar aqui do diálogo que nós vamos ter com os princípios constitucionais do direito de família. Até lá! Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também